RKA4JL – Aqui, vemos uma questão interessante, seja f igual a e elevado a 2t menos 2t², e temos a função h é igual a 4 menos 5t². Os gráficos estão sendo formados aí embaixo. y é igual a f e y igual a h . O f em verde e o h em azul. A questão que ele pergunta para a gente é verifique nas opções abaixo a que seja solução para essa expressão. Então, a expressão que ele nos dá é e elevado a 2t menos 2t² igual a 4 menos 5t². Podemos identificar que, do lado esquerdo, a expressão é a nossa função f , aqui está em verde e está marcada no gráfico. E, do lado direito, nós temos a expressão de h , ou seja, a questão, na realidade, se resume em perguntar quando é que as duas funções são iguais. Nós vemos que os pontos de interseção entre as duas funções é o ponto em t₁y₁ e t₄y₄. Nesses dois pontos, as duas curvas se cruzam e, nesses dois pontos, quando você substituir por t em uma determinada função, vai obter o mesmo y da determinada outra função. Ou seja, quando você substituir t₁, você acha y₁. Isso na função f quanto na função h . E, quando você substituir por t₄, você vai achar y₄, tanto na função f como na função h . Portanto, as duas respostas são t₁ e t₄. Você poderia se perguntar, mas espera aí, y₁ e y₄ não seriam respostas também? Uma vez que, quando um é t₁, o outro é y₁, e o outro é t₄, o outro é y₄. Embora a resposta seja y₁ e y₄, depois que você joga nas funções e acha o y, você tem a função em função de t, não é em função de y. Ou seja, ele quer que você ache as respostas em função de t. Se você coloca y, você não tem nem onde colocar y nessa questão. Portanto, y₁ e y₄ estão descartados como resposta, você não pode substituir, nem dá para ser igual. Vamos ver que valores eles teriam em t₁. Em t₁, estaria com menos 1,1 segundo. f seria menos 2,4 e h igual a menos 2,4. Em t₂, que não é a nossa resposta, o t seria 0,9. h, se você notar, é uma função de segundo grau e esse é um zero da equação. t₃, no f é igual a 2t menos 2t². Se você colocar o t igual a zero, o número elevado a zero, que dá 1. E, no segundo, você elimina menos 5t₂, que dá 4. E, finalmente, t₄, que é outra resposta, os dois y iguais, f igual a 2,4 e h igual a 2,4. Portanto, a resposta é t₁ e t₄. Scale FCómo になá a resposta. Se você podeăng emitir um terceiro grau,